Música Galera, estamos aqui com mais um capítulo de Survival E galera, vocês não sabem o que aconteceu Eu e o Marco Túlio, a gente está em um lugar diferente A gente vai para um lugar bem bacana e bem legal Eu espero que vocês gostem desse capítulo de Minecraft Survival, galera E lembrando, se você quer apoiar a série Que você quer essa série continue, sei lá, para uns 200 capítulos Aqui embaixo, deixe o seu like, Galudo Assim você estará ajudando imensamente o Mano Popoc E também vai lá, se você não é inscrito E se inscreve no canal do meu querido amigo Marco Túlio O Authentic Games, tá certo, galera? Um forte abraço do Mano Popoc Falhou Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá estamos aqui na nossa série de Mega Survival Junto com o meu querido Power Ranger roxo Authentic Games Power Rangers roxo? É que você está todo roxo, eu lembrei do Power Ranger Eu sou o Authentic Flash, mano Então faz parkour, vai Faz parkour Começando aqui Nossa, não dá não, já quebrou o joelho nessa já Ó, não consegue me bater Bate, bate aí Não sabe de onde está apanhando Pra começar Tosse seus seis trevos Pega os seis aí Pega os seis marutinhos Dorgas, mano Então eu estou abrindo aqui Dorgas, maluco Vamos ver o que veio Veio a bota Um ovo branco E veio um caguete Veio Caguete? É um caguete Aqui, ó Spawns no golem Ah, veio um golem Depois eu vou pôr ele lá dentro O que veio para o setuleão? Veio coisa boa? Ah, vou abrir aqui agora, ó Caraca Eita Ah, eu peguei o bagulhete aqui Sky amulete Que priola é essa? Ih, ele sumiu Já fez cagadinha Cadê? Já fez cagadinha O que que isso faz? Tem Então, Thuleão, vem aqui Espera aí, espera aí As nossas camas estão um tanto bugadas Mas espera aí Amuleto do... Tudo do céu Thuleão, vem aqui Eu construí pra gente uma cama de casal Não Eu vou Não quero Nossa, Thuleão Eu não quero, Spot Você quer dormir do lado da Bastor, é? Ah, eu na verdade vou dormir com o franjoalinho lá embaixo, né? Não, não vou não Vou dormir aqui, ó O da Bastor fugiu, tá, Spot? Não, tu fugiu de nada Ele tá ali, eu tô vendo Ah, aí, ó A gente pega a pessoa mentira É no flagra É no flagra Então, TT O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos Acampar Acampar, não Nós vamos De férias De férias Nós vamos sair de férias Eu fiquei sabendo que tu gosta um pouquinho de praia Né? Caraca, Spot Eu tô com um negócio de unicórnio, velho Se liga só Tá, não Olha aí, eu dropei pra ti Aí, ó No chão, aí, ó Flutuando Aqui, ó Dá uma chifrada em você Não, isso serve pra fazer algum amuleto, velho Eu queria saber o que que o amuleto do céu faz Ó, vem uma Rainbow Sand Ruby Boots Uma Rola Então eu vou levar isso daqui E tu, Leão, o que que eu vou fazer? Nós vamos É pra praia, mano E o que que é Não, pra praia Porque eu tô precisando pegar uma corzinha Vocês já viram que na vida real Minha skin não é da mesma cor que eu, velho Aí eu preciso pegar uma corzinha e ficar na mesma cor É que, galera, a gente brinca que o Tulhão é nosso Marrom Bombom Marrom Bombom Marrom Bombom Mas deixa eu fazer aqui uma moradia Marrom Bombom Porque não tá fácil Aí, eu fiz o Stead Survival Que quem me ensinou a captar isso Foi meu amigo Tulhão Então o que que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou pegar alimentos Alimentos aqui, vou levar alimentos Vou levar uma melancia também Tô levando alimentos, tá? Opa Aí E eu preciso levar Eu não vou levar minha fornalha de ouro, não Lá a gente faz uma Só vou levar madeira Isso Então, Tulhão Cadê tu? Olha onde que eu tô, Spock Você não vai acreditar O que que você tá fazendo aí no Geraldo? O Geraldão Bombom, mano Marrom Bombom Malena não vai curtir não Você tá sentada no Geraldo Você tá sentada no Geraldo, Tulhão O Geraldinho Tá, então vamos Ó, praia é pra cá, vem E Tulhão, a gente tem uma missão Eu sou tão rápido, mano Que eu te acompanho Quando estiver na metade do caminho Não, para com isso E Tulhão, a gente tem uma missão O Frajola e o Adamastor Eles Pô, eles são meio distantes um do outro Tal A gente precisa trazer um amigo pra eles Pra unir as relações Eu ia levar uma namoradinha pra eles O que que você acha? Uma só pros dois? Uma pros dois, velho Deixa eu levar uma vaca, então Cadê eu te pedir, velho? Ah, tá, tô vendo Tá vendo? Tô, velho É só ir reto, é só ir reto Vou levar a vaquinha Salomé, velho Eu vou levar a vaquinha Salomé Pra eles namorarem, né Tipo, ficar o triângulo das bermudas Então, galera, o que que vai acontecer? Eu e Tulhão, a gente vai andando aqui, ó Pro infinito Até achar uma praia, tá certo? Olha o Onitorito, o narinologista, velho O que? O Onitorinco, o narinologista, velho Cadê? O Onitorinco O Narinologista Mas esse daqui é bravo, velho? Não, esse daqui não é, não é, não é, não é o Onitorinco, não É, é, não é anta também Como que é o nome? Ah, esqueci Então, galera, a gente vai andando pra sempre aqui Alone Forever E, em um corte pra você Ih, vamos, aqui, ó O que que você acha? Caraca, tu deu um... Oi? Deixa eu levar uma leoa pro, pro Frajola e pro, pro bichinho É, depois a leoa se alimenta dos dois com o braço Nossa, maldade Então, aqui, ó Um viado, mano Vai ser, pode ser um viado O Justin viva? O viva Viva Justin Justin viva Então, agora eu vou dar um corte, galera E a gente já volta, né, Tulhão? Marrom bombom Marrom bombom E o dragão te incomodou? O dragão te incomodou? Então, o Tulhão já tá lá na frente, velho Então, a gente já volta Então, galera Tô andando aqui Segundo o Tulhão Ele já tá na praia, velho Ué, aqui Já tem uma pessoa aqui tomando banho na praia, já, velho Cara, mano Por que você chegou tão primeiro que eu, velho? Porque eu sou mais rápido que um flash, mano Cadê tu? Olha lá O Tulhão já tem o guarda-sol, velho Ah, não Alguém tá tomando banho, ó Ó Ó, Spock Já tem um cara pegando aqui uma corzinha, velho Quem que tá pegando a cor? Deixa eu ver Olha aí, ó Ele tá curtindo a praia, velho Caraca, o insecto logo tomando Foi você que soltou ele, né? Não foi Ele apareceu porque ele quis, velho E o Kaged ali embaixo? Hã? Kaged E o Kaged Ó Eita Ih, ele subiu Caraca, olha pro baixo dele Captura ele, captura ele de novo Ele só quer tomar uma Aê, cagamba Aqui, ó Coloquei dois ovinhos de dragão de Komodo aqui, velho Quero ver você cuidar dos dois Tô, cuidando isso daqui Então, Tulhão O que a gente tem que fazer? A gente tem que montar uma casa A gente quer uma casa na praia? Bem aqui? Eu quero Eu quero uma casa na praia, velho Olha a minhoquinha, velho Rock? Isso é minhoca? Deixa eu ver Batei Batei Small rock Era uma pedra que andava Então eu vou Olha, olha Deixa eu ver Que priola é essa? Hey, wake up Captura rock, mano Captura rock, mano Olha lá Ah não, Tulhão Olha lá, mano O que? Olha o que apareceu aqui Eu tava mais perto dele Vou colocar o nome dele de Tulhão também Ah, o dragão de Komodô, mano? É, o Tulhão Olha lá, ó O Tulhão nasceu, ó Ah, o dragãozinho de Komodô, velho Então, os... Será... Não dá pra pegar ele com o Kaged? Você quer dar nome pra ele? Tô Ele vai ser o Komodô Komodoro Ah, não Já tem nome Ele já é o Tulhão, não é? Não Mas eu quero que ele se chame o Komodoro Komodoro Jesus Ele vai ser ela Então é Komodoro Aí, pronto Deixa ele amarradinho aí Pra não fugir Ó, no guarda-sol Tal, de boa De novo, outro, mano Caraca O nome desse vai ser Malena Vai ser Malena Cara Para de pôr esses ovos, mano Eita Olha uma raposa What the fuck, sei Entendi, entendi Então, Tulhão Vou montar a nossa casa aqui, ó Tá Aí, caramba Agora a gente tem um lar Nossa casa da praia Aí, ó Aqui, aqui Oi Eu posso levar um indivíduo pra praia, mano? A vontade, velho Desde que não Vou levar dois, então Eu tô fazendo um lanche pra você, Tulhão Porque a gente chegou aqui, né? O que você tá trazendo, mano? Calma É um mob que ele vai amar pegar pro sol, velho Calma Ó, já tem uma casinha na praia ali, velho Eu coloquei Ah, você construiu agora? Claro, mano Sério? Não, é aquela casa instantânea Ah, nossa Que susto Eu falei Poxa O Spock vai entrar no livro dos... Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lanche delicioso pra você, Tulhão E eu vou trazer duas visitas Que são pessoas que querem Eles não conhecem o sol E vai ser a primeira vez deles aqui, Spock Como assim, mano? Só aguarda, Pocão Olha o que eu tô fazendo Mano, espero que você goste, tá? Galera, vocês acham que o Tulhão vai gostar do lanche? Cadê você, Tulhão? Ó, Tulhão Você tá cansado aí, mano? Vê o lanche do que é Mas vê do que é Ah, de rato, credo Vamos comer um brinque de rato aqui, ó Hum, gostoso Então, galera Esse daqui Pera, 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 Pocão O que você vai fazer? Nós temos que ter nossas visitas O que você tá fazendo, velho? Olha quem ama pegar Ele vai pegar um solzinho com a gente Pra ganhar uma coisa, Spock Mano, ele vai morrer, velho Morreu Não vale nada Olha lá, olha lá De boa A cara dele de feliz Olha lá, ele tá pegando Uma solzinha de leves Junto com um dragão de comodoro Olha lá, o nome Comodora Comodora Agora nós temos a Comodora Quero ver pra gente levar A Comodora pra casa, filho E a maleninha fica aqui, ó Fica livre, olha lá Olha lá, abriu as pés Eu vou jogar a maleninha Dentro da água, mano Vai, maleninha Não, olha lá Tá nadando Vamos morrer afogado, Tulião Não vai nada, Poc Caraca Logo tomando uma nadadinha ali Então, Tulião Oh, meu Deus Buguei Então, Tulião Esse daqui foi No nosso primeiro capítulo De férias E, galera No próximo capítulo Capítulo No próximo capítulo A gente quer extravasar Não é, Tulião? Extravasar Libere e solta tudo, bro Então, Tulião Até mais ver, meu querido Até o próximo capítulo É francês Au revoir Au revoir A gente tá na praia da França Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar O seu like galudo aqui embaixo E poste aqui nos comentários O que você quer ver Aqui na nossa série de survival Tá certo? Um forte abraço Tem muita raposa aqui E posta nos comentários O que a raposa fala What the fox Fox Falou, Tulião Até mais Fui Até mais Tchau Tchau